Eu acho que para onde deveria ter saído, não é porque eu tenho nada contra ti, mas a Sandra conheço desde o segundo dia. A Mara tem uma relação, não assumida, mas é uma relação. Quem é que acho que está no quarto secreto? Eu vou um bocado pela lógica do pessoal. Acho que havia de haver um sacrificado. Acho que eu fui o escolhido. Acho que quem esteve comigo mete o seu jeito. Infelizmente, quem dorme comigo, entre aspas, isso é uma ironia. Quem tem dormido comigo sai e não estou com muita fé. Uma mensagem para a Sandra, tenho saudades dela. Se ela não vier para cá, acho que a casa vai sentir a falta dela. Lembro-me dos olhos de uma menina, de quem lhe tirou um sonho, antes de sair para aquela porta. E isso a mim deixou-me comebido. A Mara, que esteja cá ou não, que mantenha a postura, ela é um exemplo. Acho que não é para atacar aqui ninguém, mas acho que tem muita classe. E se mantiver a mesma postura de sempre, ela vai chegar longe na vida. Tanto a nível amoroso, como todos os ramos. E o resto eu já deixei uma mensagem lá dentro mais pessoal. E é só. Tchau. Tchau.